E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece. Sabe qual é? A forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela, para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar dois meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo. Você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês. Conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em dois endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E lá no centro de São Bernardo tem loja também. Na Avenida Faria Lima, lá no centro de São Bernardo, hein? Anote o telefone, ligue. O melhor para a sua casa é Super Casa. E olha, dá uma olhada no que tem aqui atrás de mim. Tem como abrir um pouquinho? Olha aqui, não precisa não. Olha aqui, baralhos, mágica, ilusionismo. Você vai saber tudo o que está rolando dentro desse mercado. Ele vai ensinar a você. Será que ele ensina? Ele aparece e desaparece, gente. Isso é ser ilusionista. Richard Brunberg, a partir de agora, em nosso Revista Mais. Ele é sempre assim, divertido, Andréia. Você não tem noção, ele é sempre assim. Eu estou vendo uma figura aqui do meu lado. A Andréia está assim, já está com medo de ser abduzida. A Andréia sentada é mais alta que eu e você. Tudo bom, Richard? Todos, a saudade de você, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Me conta como é que foi a sua viagem a Israel. Foi espetacular, né? Foi no finalzinho do ano passado. A gente foi fazer o barmírio só do Johnny, lá do meu filho, que está aqui daqui a pouco. Ele vai fazer uma mágica surpresa. O Johnny arrasa na mágica, gente. O Johnny está demais. Eu vi o Johnny nascer. A gente vai vendo como a gente está ficando velha, Andréia. Quando as crianças que a gente viu nascer, estão carregando a gente no colo praticamente. Exatamente. Com a idade dele? Está com 13 anos. Já está na vida, já. Já trabalha. Já. Como um bom judeu, ele já colocou o filho para trabalhar. Já está lá, já está lá. E a gente fez o barmírio só dele lá, que é a maioridade judaica, na região judaica. A gente fez no Muro das Lamentações. Foi lindo lá. Aliás, obrigado por ter colocado o papelzinho para quem já foi ao Muro das Lamentações. Você pode escrever um desejo, um pedido. E colocar na frestinha do muro. E colocar. E o Richard fez isso em nome da minha família. Minha família, eu, Maurício e Marco, e meu pai e minha mãe. Obrigada, viu? Claro, claro. Foi um prazer. E super emocionante. E quando eu fui para lá, eu acabei fazendo um espetáculo no Teatro Municipal da cidade de Hanana, que é uma cidade que fica 25 minutos de Tel Aviv. Consegui arrecadar 12 mil shekels, que é o dinheiro lá de Israel, para um colégio construir um prédio novo de ciências lá. E foi o mesmo show que eu vim divulgar aqui, na mesma época, no ano passado. Acho que foi em setembro que eu vim aqui. Já faz tudo isso que você veio aqui? Já faz tudo isso. Eu acho que tinha que ser toda semana. Vai não ser programa também. Com certeza. Como o tempo passa. Passa. Por mim, você pode vir toda semana. Sensacional. Sensacional. Eu vou falar com o chefe. É um prazer. E aí, eu repliquei esse mesmo show que eu tinha feito aqui na Hebraica, que eu vim divulgar aqui. Eu acabei replicando lá. E deu certo. Teve mais de 300 pessoas. Que barba, hein? Foi uma experiência muito legal, porque foi meu primeiro show internacional. E agora, em primeira mão, eu vou te contar uma novidade. Então, conta que eu adoro em primeira mão. Se acontecer, você vai ser a primeira a saber. Estou fechando um show em Montreux, na Suíça. Olha, Montreux. No festival de Montreux, num hotel super bacana lá. Se precisar de intérprete, pode me levar. Já é a quarta pessoa que me oferece ajuda para esse show. Parabéns. Talvez eu vou fazer uma temporadinha lá de uma semana, num hotel bem legal lá, numa região montanhosa. Lá tem um lago na frente. Mas eu ainda estou esperando a resposta se acontecer. Depois você volta e traz as fotos e os vídeos para a gente mostrar aqui. Combinado? Sensacional. Se eu não for, eu faço do mesmo jeito as fotos, porque eu monto e vai parecer que eu fui para lá. Vamos começar? Vamos começar. O que você trouxe? Bom, na linha do mentalismo ainda, que é uma parte que eu gosto muito, a gente vai fazer mágica com música. Ah, música. Adoro música. Também com música. Mas eu queria... Posso fazer com ela? Claro. Fica à vontade, André. Hoje a nossa convidada. Vai estar o programa inteiro aqui. Sensacional. Combinei com ele. e já vou ficar brava com você. Então é o seguinte, para você ser uma assistente de mágico, pode ser o microfone aqui que você não vai precisar falar quase nada agora. Eu vou te escolher para você ser minha assistente, tá bom? Faz assim com a mão. Pronto, você. Me aplausos para minha assistente. Sensacional. Já foi escolhida. Ótimo. O que você vê aqui, André, é um banco amarelo, um banco verde e um banco vermelho. O que eu preciso que você faça é que você se levante e sente num banco que você escolher. O que você quiser. Agora. Agora. Olha o que vai acontecer. Richard Brunberg, um dos maiores ilusionistas que nós temos. Muito bem. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, hein? Uma pergunta, André. Você escolheu este... Primeiro, a gente combinou alguma coisa, é bom deixar claro. Nada. Quando nós conhecemos agora, ali. Muito bem. Você escolheu esse banco por algum motivo? Foi aleatório? Você acha que eu te influenciei a escolher exatamente o banco verde? Eu adoro a cor, porque... Então, vamos... Mas não sabia. Mas eu não sabia. Muito bem. Veja só. O que eu vou te mostrar agora é que embaixo desse banco... Que cama é que nós estamos aqui? Nessa aqui? Aqui. Embaixo do banco vermelho nós não temos absolutamente nada. Perfeito? André, nada. Isa, nada. Certo? Nada. No banco amarelo, tampouco temos absolutamente nada. Nada. André, eu quero que você se levante e eu vou mostrar para você que apenas embaixo do banco verde eu tenho um papel. André, por favor, me dê a bolinha. Pega esse papel, tire o papel daí. Gente do céu. Pode rasgar. Eu quero que você leia... Agora eu vou pegar o microfone para você. Eu quero que você abra o papel e leia em voz alta o que está escrito no nosso papel. Muito bem. Depois mostre para a câmera. Uau, você vai escolher o banco verde. Mostre para a tela. Aplausos para a André, Isa. Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. Caramba. André, sabe por que isso acontece? Não tem a melhor ideia. Porque através de programação de neurolinguística a gente consegue entender alguns movimentos e algumas opções das pessoas que a gente mesmo a gente não conhece. A gente conhece a pessoa na hora e a gente consegue fazer uma leitura rápida. Tipo, se eu der uma piscada você vai saber o que eu quero dizer? Talvez. Talvez sim. Talvez sim. Talvez... Obrigada. Talvez sim, talvez não. Eu conheço o marido. Então, assim... Conhece meu marido e me casou. Porque é pior ainda. Quando eu entrei aqui no estúdio você estava já no ar, né? Gravando com a Isa e com a doutora. E inclusive a Fernanda, minha esposa ela teve diabetes gestacional. Teve? Teve diabetes gestacional. Ela fazia o controle da picadinha da agulha todo dia, três vezes por dia. Um beijo, Fernanda. Beijo grande. Beijo pra você. E aí, como eu estava te vendo eu fiz uma previsão em cima do que eu senti corporalmente do que seria uma escolha sua e acertei. Caramba. Que legal. E realmente eu não gosto muito do vermelho. Que nem do amarelo. É. E do amarelo eu preferia o verde mesmo. Você é palmeirense? E pior que não. É. Que bom. Vamos continuar conversando então. Porque eu conheço alguém que é palmeirense dessa família aqui. O que mais você trouxe? Bom, eu trouxe... Johnny, vem cá. Aplausos para o Johnny. Venha, Johnny. Johnny. A família está trabalhando, hein? Olha lá. Dá um beijo. Tudo bom, Johnny? Dá um beijo. O Johnny... Gente, carreguei no colo. Carregou mesmo. Meu Deus do céu. Como que passa? Johnny, baralheceu. O Johnny, ele vai fazer uma mágica que exemplifica o misdirection. O que é o misdirection? É a perda da direção. É o que a gente faz para que as mágicas aconteçam de uma forma mais tranquila para o mágico e que o interlocutor fica muito feliz. Johnny, por favor. Bom, então eu preciso que agora você... Só um minuto que ninguém está te ouvindo. Aqui, ó. Vem cá. Vamos lá. Aqui. Bom, então agora eu preciso que você escolha uma carta. Ah. Escolhi. Mostra para você? Para mim, não. Você pode olhar, mostra para todo mundo. Ele vai embora. Não, ele vai ficar ali para você. Ele vai ficar de costas para você poder mostrar a carta aqui, ó. Deixa eu ver. Mostra aqui. Ah, você também vai saber? É, eu não vou falar nada. Mas você não vai contar para ele? Não, Johnny, é um 10 de ouros. Ok, perfeito. Bom, eu preciso que você coloque a sua carta aqui. Ah. E agora? Como eu sou mágico, há pouco tempo, eu vou precisar ver a sua carta. Johnny, não foi isso que a gente combinou? Está vendo a carta que a Isa pegou? Mas com a graça, ele viu? Que graça é essa? Bom, você pegou um as de copas. Você pegou essa carta por algum motivo? Não. Não? Não. Quero que você empurre bem devagar a carta de volta para o baralho. É. Ué? Gente, olha aqui, ó. A equipe não entendeu. Olha aqui, ó. Olha aqui. A carta está na boca dele. A mesma carta. Rápido, hein? Como assim, gente? Foi rápido. Aplausos. Aplausos, Johnny. Vem cá. Muito bem. Johnny, vai falar mais? Não, Johnny, fica aqui. Fica aqui do lado do André. E eu vou para onde? Não, você fica aí mesmo. Ah, eu posso sentar? É rápido, Johnny. Vamos lá. Bom, seguinte, eu trouxe uma mágica aqui inédita, que é uma mágica onde a gente envolve uma aptidão minha que você também não conhece. É nova essa? É nova. Não vou ter que colocar a mão em emprego nenhum. Não, não, não. Hoje não. Hoje é inofensivo. Senhor do céu. Mas vai ter que colocar a mão em um outro lugar. Bom, depende de onde. Olha lá, olha lá. A censura, a censura. Veja só. Vou mostrar aqui para a câmera. Um saco de papel. Um saco plástico com alguns papéis aqui. O que eu tenho dentro deste saco, Isaia, Andréia e Johnny? O Johnny já sabe o que eu tenho aqui. Tenho papéis com nomes de artistas, com nomes de personalidades de vários setores diferentes. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês coloquem a mão aqui e escolham um papel. Eu e a Andréia? Você e a Andréia. Posso pegar o professor também? O professor ainda não chegou. Ah, o professor não chegou? Não, ainda não chegou. Ah, achei que era o professor que eu tinha visto lá, não é, professor? Não, não, é o câmera. Não tem problema. Pode pegar o nosso cabeleireiro? O Henry pode. Henry, vem cá. Vem aqui, vem cá. Aplausos para o Henry. Cadê os aplausos? Chegou? Você vai fazer o seguinte, põe a mão sem olhar. Pega um só, um papel só. Perfeito. Pegou um papel? Não abre ainda, não abre ainda. Andréia, pega um papel. Papel só. Perfeito. Johnny, pega um papel. Um só. O que será que ele vai aprontar dessa vez? Atenção. Isa, você vai fazer o seguinte. Pega um papel qualquer. Um só, um só. Eu sei, mas tem que mexer, né? Pode mexer. Um só. Perfeito. Não abram os papéis ainda, não abram. Pegou um só? Pegou um só, um só, um só. Perfeito. Henry, né? Henry, você vai falar em voz alta. Peraí que ele está sem microfone. Pega o microfone. Você vai falar em voz alta o que está escrito no seu papel. Qual é o nome da personalidade que está no seu papel? Dê aí. Billy Gates. Bill Gates. Bill Gates. Ok, Bill Gates. Bill Gates. Eu gostei, Billy Gates. Quando eu encontrar coisa, eu vou falar, meu, tem um amigo meu lá em São Paulo, que chamou de Billy Gates. Segura o Billy Gates. Sensacional. Melhor impossível. Não abra os papéis ainda, hein? Johnny, o que está escrito aí? A Mauri Jr. A Mauri Jr. Olha, meu segundo patrão. Aê, a Mauri. Está aqui, segura aqui, a Mauri Jr. Você, Andréia, você não abre o seu ainda. Tá bom, está aqui. Geralmente as pessoas tiram nomes parecidos com os estilos, sabia disso? É verdade. Agora você não abre o seu. Olha, com a roupa que eu estou vai sair Madonna. Isa, você não abre o seu papel. O que eu vou fazer? Eu não. Você vai abrir o seu papel, só você vai ler o seu papel, eu vou virar de costas e eu vou adivinhar o nome do artista que você pegou de uma forma inusitada. Ah, duvido. Eu vou pintar um quadro. Oi? Em quatro minutos, aqui ao vivo, com o rosto dessa personalidade que você pegou. Mas você não sabe, gente, tinha um monte de jovens. Mas veja como vai funcionar. Eu vou virar de costas. Eu não mostraria o papel para a câmera, mas se você quiser mostrar, você pode mostrar. Ah, não, eu vou mostrar. Eu vou estar completamente virado para cá, se tiver uma câmera que vai me pegar aqui. Só para você ler rápido, não fale nada, não balbucie o nome. Depois eu só vou te fazer uma pergunta em referência a essa personalidade. Mas você lê em silêncio absoluto, não fale nada, mostre para a câmera e guarde em algum local. Você quer que eu mostre para a câmera o nome? Pode mostrar, pode mostrar, mas eu não... Chega perto. Se você quiser mostrar, você pode mostrar. Se você não quiser mostrar, não mostre. Não. O que você vai fazer? Você vai desenhar? Você já leu o nome? Já. Ok, guarde o papel com você. Eu não vou mostrar para vocês. Não vai mostrar para mim? Não, nem para você, nem para quem está nos assistindo. Beleza, guarda aí. O papel é suspense. Perfeito, sem cortes e edições. Já marquei. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou te fazer uma pergunta a respeito dessa personalidade. Você em momento algum vai me dizer o nome dessa personalidade. Tá. E a única pergunta que eu preciso te fazer é se você conhece esta personalidade. Só isso. Você conhece essa personalidade? Não. Mas já ouviu falar sobre essa personalidade? Já, claro. Muito bem. O que eu preciso... Já coloquei minha roupa aqui, está bonita? Tá. Eu preciso que você pense na imagem dessa pessoa, no rosto dessa personalidade. Você consegue fazer isso? Consigo. Olhando para mim? Sim. Como se ele realmente estivesse próximo do seu rosto. Mas eu preciso que você veja essa pessoa de frente, como se você estivesse olhando essa pessoa de frente. Tá. Eu acho que eu já sei quem é. Não é possível, gente. Eu acho que eu já sei quem é. Só que é o seguinte... Eu vou levar ele na loteria comigo para a gente jogar. Para eu pintar meu quadro, eu preciso de música. Música? Música. Maestro, você já está com a minha música aí? No ponto? Deixa eu ver. Eu trouxe uma orquestra para me acompanhar hoje. Ai, desculpa. Sim, se não, não consegue. Cadê a maestro? Aí sim. Nossa, incrível. Tá parecido? Nossa, a cara... A cara. Tá parecido? Música. Música. Ele é cantor também, gente. Música. Ele é cantor também, gente. Música. 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 Tá bom? Tá ficando bom? Eu não estou entendendo nada. Eu também não. Música. Música. As vezes não funciona, viu, Isa? Só para te avisar. Será que hoje não vai funcionar, gente? Não é possível. Não, ele acabou de voltar de Israel, lotou teatro, vai para Montreal. Vai, Montreal não, vai para Montreux. Montreux, Montreux, Montreux. Meu Deus. Eu acho que vai dar certo. Quero ver se ele vai adivinhar o nome do artista que tem aqui na minha mão. Música. 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 Acho que vai dar errado. Mas e daí? Música. 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 Meu Deus, o que será que vai acontecer? Ah, meu Deus. Isso agora eu fiquei nervoso. Acabou a música, acabou a música. Agora fiquei nervoso. Gente do céu. Música. O que é isso? Todo mágico que é um artista, ele às vezes é incompreendido. Você quer ver isso? Isa, pela primeira vez, diga o nome do artista que você pegou no papel. Pela primeira vez. Chega aqui pertinho, vou mostrar para você de papel. Vamos ver. Elvis Presley. Veja só. O que eu acabei de falar? Mais uma previsão que eu fiz. Todo artista é incompreendido. Por exemplo, este é o meu Elvis Presley. Ah, fala sério. Sim, senhora. Para mim este é o meu Elvis Presley. Cadê o papete dele? Mas ficaria melhor, Isa, se nós fizermos isso deste jeito. Mentira. Tô passada. Sem palavras. Sem palavras. Gente, ele pintou de cabeça para baixo. Gente, do céu. Muito legal. Aqui está o nosso Elvis, completamente úmido. Isa, é para você. Você guarde. Não, mas espera aí, gente. Deixa eu explicar. Primeiro, como ele pintou o Elvis Presley de cabeça para baixo? Segundo, como ele sabia que na minha mão estava o Elvis Presley? Aí está. Uma pergunta que ficará para os próximos capítulos. Incrível. Isso é para você, o nosso Elvis Presley. Incrível, incrível. Meu Deus do céu. Olha, vou te falar uma coisa, Richard. Quando eu acho que você já fez de tudo nessa vida, surge algo novo. Que bom, né? É bom a gente se reinventar sempre. Impressionante. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Lindo, lindo o trabalho. O incrível do Richard é que ele descativa do início ao fim. Então quer dizer, você acha que vai acontecer uma coisa, no final acontece outra, é completamente diferente, é surpreendente, é fantástico. E sabe, Isa, só aproveitando, sabe o que a gente também está fazendo de surpreendente agora na internet? Pode falar? Pode, claro. Eu e o Johnny, a gente está com um canal na internet que chama No Automático. No Automático. O que é o No Automático? É um canal que a gente mostra coisas que a gente faz no automático sem que a gente perceba. Por exemplo, a gente sempre compra o mesmo produto e nunca lê a embalagem. Dirigir também no canal automático. Isso, exatamente. E aí, para exemplificar essas coisas, além da parte divertida, que a gente faz sempre um stand-up sobre um produto ou sobre uma ação no automático, a gente tem números de mágica sobre esse tema. Cada programa tem um tema diferente. E nós temos hipnose, que é o Johnny que faz a hipnose no canal. Então quem quiser, entre aí no automático. É só ir lá no YouTube, coloque no automático, se inscreva no canal e acompanhe. A gente já está no programa 19. Legal. E para quem quiser contratar o seu show? Pode ligar para o telefone que está aqui, é o 973104382. E o site? O site, eu estou no Instagram e estou no Facebook. Como é que está no Instagram? Me acha como Richard Bromberg. Richard Bromberg. Só chamei o nome aí. Richard Bromberg. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Parabéns. Nossa, olha, juro, essa eu não conhecia. Nem a do banco. Eu fiquei impressionada. Parabéns. Sucesso. Obrigado, Isa. Vocês merecem o lugar que vocês estão alcançando na vida. Sucesso. Parabéns para a família inteira. Obrigada por terem vindo. Como é que chama esse rapaz que está com vocês? Esse é o Roger. Roger. E ele vai estar aqui com você. Ah, Roger. Em breve. O Roger é mágico do meu grupo. O Roger e Deu. Excelente ilusionista. Obrigada, Roger. Super habilidoso estar aqui com você em breve. Obrigada. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Isa. Beijo para os pequenos também. Pode deixar que eu mando. Obrigada. Obrigada. Muito legal. Gente, olha, fiquei sem ação. Fiquei de boca aberta, né, Dea? Nossa, demais. Ele estava desenhando de ponta cabeça. Foi muito legal. Olha, vocês me impressionaram. Daqui a pouco a gente volta com mais Revista Mais que eu ainda vou engolir essa mágica. Daqui a pouco tem Dança ao Vivo com Celso Gazu. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho